Bom dia! Bom dia! Estamos começando o nosso cenário feminino Levando pra você um pouquinho Do que foi a primeira DecomMS A feira de decoração e construção Aliás, a maior feira de decoração e construção do nosso estado Acompanhe comigo Com certeza, antes do casamento Você já está preparando o seu enxoval Nada melhor do que chegar aqui na Pernambucanas Porque você vai poder compor tudo combinando Sem contar que você tem a opção de lençóis, edredons com 180 fios Isso faz muita diferença Começo pela cozinha No show de casa Pernambucanas Uma casa completa Onde você vai ver tudo que você precisa E as noivas que estão montando as casas Não poderiam ter outra opção melhor Pra fazer a sua lista de casamento Muita coisa você não sabe Por exemplo Pernambucanas é a única que aceita 5 meses antes a sua lista E para os convidados e os padrinhos Isso é muito bom Porque eles podem começar a pagar o seu presente E no dia do casamento já está tudo certo E você vai ser muito feliz Porque aqui só tem coisa boa Dê uma olhada no que existe pra sua casa E as novidades da Pernambucanas Da cozinha nós vamos pra lavanderia Você que vai casar Não se preocupe com o tempo que você vai perder Pra lavar e passar roupa Aqui na Pernambucanas você encontra essa máquina Que lava e seca Tudo numa peça só E a sua lavanderia vai ficar super linda Não esqueça de colocar esse item Na sua lista de casamentos As louças e os eletrodomésticos da Pernambucana Gente, não tem igual Vejam só essa mesa montada Desde a toalha até as taças Nós temos os copos Nós temos xícaras Isso serve também pra pessoa que está casada há muitos anos Por quê? Porque é bom, além de quebrar Você sempre ter novidades na sua casa E a Pernambucanas é expert em trazer novidades pra você Uma delas é a que eu vou mostrar agora Nessa sala de TV Na sua sala de TV Não pode faltar um aparelho de som de boa qualidade E uma TV LED de preferência 3D Que coisa melhor? Uma casa sem cortinas Uma sala sem tapetes Também não tem vida Tudo isso você encontra com os melhores preços na Pernambucana O climatizador hoje é imprescindível pra nossa casa, não é verdade? E aqui na Pernambucana você encontra o climatizador portátil Você leva pra sala, traz pro quarto Não perca a oportunidade de colocá-lo na sua lista de casamento Porque com certeza você vai ganhar um climatizador E você tem a possibilidade de pagar no cartão Pernambucanas Ou em outros cartões em várias vezes Não esqueça disso, hein? E falando em refrescar, tomar um banho refresca, né? Mas você tem as toalhas? Você tem todo o jogo de banheiros? Vamos lá, pro banheiro da Pernambucana Uma dica pra quem já é casada há muitos anos Quando você for fazer o jogo seu e do seu marido Escolha cores diferentes, mas que combinem entre si Todas essas opções você encontra na Pernambucanas Inclusive o seu jogo pro banheiro com o tapetinho combinando E tem mais, hein? Você coloca na sua lista de casamento Chapinha pro cabelo, barbeador elétrico E tudo isso que você está vendo Nesse banheiro maravilhoso que foi montado Pra você, noiva, ter uma ideia De como ficará sua nova casa Em Campo Grande você tem uma loja No Shopping Campo Grande No Shopping Norte e Sul E no Centro Você que é de outra cidade Entre no pernambucanas.com.br E ache a loja mais próxima a você E se você é convidado e não sabe o que dar de presente Você tem a opção de colocar um crédito na lista dos noivos Pernambucanas, aqui eu sou mais Na Pernambucanas nós vimos tudo o que você precisa De enxovalde, eletrodomésticos Mas e os móveis não tem endereço melhor Do que a Trio Móveis Na Trio você compõe o seu ambiente A Sandra está aqui pra nos falar dos móveis Por exemplo, Sandra, essa mesa ela é de vidro Isso, é uma mesa de vidro Sônia, ela tem 1,50m por 1,50m Nós compomos com as seis cadeiras Então é uma ótima opção pra sala de jantar Se a pessoa quiser também colocar um buffet Ela pode colocar Aqui nós colocamos com aparador Pra fazer a composição Mas ela tem a opção também do balcão E na Trio você encontra vários modelos de mesas e aparadores Inclusive da sala de visitas, da sala de TV Também, Sônia Nós estamos aqui com uma sala composta por um rack Por um rack e um sofá que ele é retrátil e reclinável Então nós já estamos vendo como funciona um sofá retrátil Sim Ele é muito bom pra quem tem pouco espaço? Sônia, o sofá retrátil ele também é pra quem tem pouco espaço Mas principalmente pra quem quer um conforto Na hora de assistir um bom filme Assistir um bom programa, né? É onde ela vai poder ter um momento de relaxamento mesmo De descanso após o trabalho Perfeito Ah, falando em trabalho Você pode ter um no seu escritório também? Pode sim, Sônia Pode ter no escritório E a gente consegue um tamanho um pouco menor Ou um pouco maior, né? Depende um pouco do que ele precisa Não é planejado, mas é um tamanho que a gente consegue adaptar E a Cristina, da Trio Ela é arquiteta e vai preparar um layout com você Do jeito que você precisa Com as medidas certas Pra não ter erro Não se esqueçam O endereço da Trio é na rua 13 de maio Número 807 E o nosso telefone é o 3384-0200 A DECOM foi um sucesso Mais de 40 mil visitantes Agora eu vou pros comerciais E volto com mais DECOM pra você O que há por trás de uma feira De um grande evento? Você entra, olha, vê tudo bonito Organizado Mas na hora da fila Que tristeza Mas existe um sistema Chamado Sistema Tuse Desenvolvido por esse menino Que é um gênio, viu? 25 anos só O Jefferson Desenvolveu um sistema Que facilita muito A entrada de quem quer conhecer Uma feira ou um grande evento Jefferson Eu fiquei feliz de conhecer você Parabéns Vamos falar Como você criou esse sistema É, o sistema surgiu Na verdade Pra atender um mercado Que na verdade É novo No Mato Grosso do Sul Nós estamos há 3 anos No mercado Então o software Ele na verdade É dividido em 3 etapas Antes Que a gente disponibilize Um software na internet Pra fazer inscrição Credenciamento online Durante um evento Onde a gente controla O público que entra E mantém todos Os organizadores informados Em tempo real De número de pessoas Que já entrou Pessoas que já saíram Da feira E um pós-evento Que durante a feira Vai ter os dias Que as pessoas Vão participar de palestras Então o sistema Controla até As pessoas que vão Nessas palestras Pra ter um controle De frequência Pra depois da feira Poder estar emitindo Certificado Pra essas pessoas Mas isso é muito importante Porque quem está Numa feira dessa Expondo Depois ele quer ter Esse contato Através de um e-mail De um cadastro Quando você é contratado Pra organizar Essa parte De informatização De uma feira Você também Cria esse movimento De sorteios E divulgação De produtos É, sim Durante a feira Tem expositores Que estão Empresas que estão Na feira Elas querem fazer Sorteio de algum brinde De pessoas que visitaram A feira Então o sistema Dá essa oportunidade Pra eles sortearem Brinde Fazer qualquer tipo De sorteio Que a gente tem um banco De dados aqui Que é disponível Pra qualquer expositor Que queira fazer um sorteio Esse sistema Faz um sorteio Automático? Isso mesmo O sistema Ele é um sistema Automático Conforme a pessoa Dá o nome em casa E vem a feira Ela automaticamente Já está concorrendo Sorteios Que as pessoas Vão disponibilizar Durante o evento Olha, essa feira Está sendo muito boa Pra todos que estão expondo São mais de 100 expositores E através do telefone Do Jefferson Vocês podem tirar dúvidas Conhecer de perto O sistema Nós estamos mostrando Você tem em mãos Um É, na verdade Esse aqui é um tablet Que a gente deixa Com os organizadores Do evento Onde eles podem Estar em tempo real Também Consultando o número De quem já entrou na feira De quantos não vieram Ao evento ainda Que precisa Que faltaram Ao evento Então tem toda uma informação Em tempo real Móvel Sistema móvel De informação Olha, é um sistema Ultramoderno Indispensável Porque sem isso Não haveria Essa organização Que está tendo aqui Nessa feira Sem tumulto Né Todo mundo feliz Ninguém está se preocupando Em pegar nome Preencher cupom Não é isso? Isso mesmo A pessoa só chega Aqui no evento Informa o nome E o sistema Já registra a presença Dela no evento É bem rápido O atendimento Bom, ele é o criador Do sistema Tuse E ele vai deixar O telefone O seu celular Por favor É o 67 9264 9662 Você faz feira E eventos Em qualquer lugar? É, em todos os lugares Qualquer tipo O sistema Na verdade Ele foi desenvolvido Para todos os tipos De eventos Esse é um desafio Do sistema Então pode ser Um evento pago Um evento gratuito Nós atuamos Nesse tipo de evento Também Olha, isso que é Novidade Integração Isso tudo é muito bom Para quem está lá em casa Pensar Que as coisas estão ficando Cada dia mais fáceis Graças a pessoas como você Te vi muito prazer E eu te encontro Nas próximas feiras Com certeza Tá, obrigada A Léo Madeiras Tem uma grande parceria Com a Maquita E hoje estou com o Sandro Que é o promotor técnico De marketing Da Maquita É quem nos traz As novidades Aliás, ele leva As novidades Para todos os lugares Com um caminhão Itinerante Sandro Que tal Campo Grande? É, Campo Grande É uma cidade Muito planejada Linda Amei a cidade de vocês Certo? Vocês estão de parabéns E Campo Grande É uma cidade muito importante Para a gente trazer As novidades Que a Maquita tem A Maquita hoje É uma marca Que cada mês Tem várias novidades Surge Vários tipos de ferramentas Justamente para abranger Vários segmentos Das linhas profissionais Sandro O que a Maquita Tem de mais novo Para você mostrar para a gente? Bom A Maquita Como eu falei Ela cada mês Ela vem com Várias ferramentas Abrangendo vários segmentos Do ramo profissional Hoje a Maquita Ela vem trazendo A novidade dela O lançamento que ela tem São as parafusadeiras A bateria de íons de lítio Que é Tem alta resistência Durabilidade E facilidade Na hora de carregamento Nada mais de fio Ficar preocupado Numa obra Ela tem que achar uma tomada Não tem energia ligada Não, não Hoje o profissional Ele fica totalmente livre Ele pode carregar Para onde ele for Ele carrega em casa Ele leva a bateria Até o local Onde ele vai executar O trabalho dele Se torna uma coisa Bem mais fácil E outra coisa A bateria não descarrega fácil É uma bateria inteligente Bateria que você carrega Em torno de 30 minutos Ela lhe dá 100% de carga Você tem uma alta duração No seu trabalho Ou seja É um rendimento Muito satisfatório Então o que nós temos? A parafusadeira Com a bateria Hoje a Makita Ela não só tem a parafusadeira Além de ela ter Hoje a bateria De índio de lítio Na função de 7.2 volts 10 volts 14.4 volts 18 volts E até 36 volts Hoje a Makita Ela faz até Roçadeira a bateria 36 volts Roçadeira Motosserra A bateria Sopradores a bateria Então hoje a Makita Realmente ela tenta Abraçar todos os segmentos O ramo da madeira Do marcineiro É qual é o né Especificamente Para o marcineiro Mas a Makita Você falou Roçadeira Então ela atende Outros segmentos Fazendas Isso Fazendas Agropecuárias Agriculturas Hoje a linha Voltada para o ramo do café Cafeiro Hoje a Makita Ela vem abraçando Para que o agricultor Ele possa Chegar na Makita E ficar satisfeito Ele tem aquela ferramenta Que faz Não só um tipo de trabalho Mas sim Da colheita A limpeza Da agricultura Música 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 Olha eu quero Parabenizar a Makita Por ter você À frente Dessa linha Levando esse conhecimento Para a gente E a Léo Madeiras Que está sempre presente Junto com a Makita Nos eventos Divulgando E em Campo Grande Você vem na Léo Madeiras Que fica na Avenida Das Bandeiras 1111 O telefone é 3041-0100 Onde tem o pessoal Treinado pela Makita Para atender Na Léo Madeiras Isso tudo a gente deve A essa equipe Maravilhosa Muito obrigada Ok Muito obrigada Senhora E é isso aí A Léo Madeira Em parceria com a Makita Estamos juntos É uma engrenagem Girando Em uma só Rotação Um beijo Obrigada É na Bahia São dois beijos Ah, na Bahia São dois beijos E a gente continua Eu vou mostrar mais decom Para você Mas antes Eu quero falar Que todo o material Dos artesanatos Que nós usamos Aqui no cenário feminino São da Arquitécnica Lá você encontra Tudo para arquitetura Para desenhos Em geral Papéis De várias Diagramações Enfim Arquitécnica Existe há mais de 30 anos Está na rua Dom Aquino O endereço E o telefone Você confere Aí na telinha Lembrando você Que nós temos Um telefone Exclusivo Para te atender É o 3201 1223 Vamos para os comerciais E voltamos já Quando eu preciso De um telefone De um endereço Se eu estiver Na rua perdida Eu sempre consulto Guia Cidade Como todo mundo sabe Eu tenho baixa visão Então eu tenho Muita dificuldade De pegar o guia Que tem o guia escrito Então eu ligo No número Se eu tiver Com o celular Na mão Eu ligo Para o número De celular E já aconteceu Várias vezes De eu ter informações Super válidas Porque eles dão Outras dicas Mas não sou eu Quem vai falar disso É o Eduardo Que está aqui Tudo bom querido? Tudo bom Sônia Exatamente como você Está falando O Guia Cidade Ele possui Três serviços De informação Para atender melhor O cliente Hoje ele trabalha Com o guia impresso São distribuídos 50 mil exemplares Em Campo Grande Certo? Temos o site Que é o www.guiacidade.com.br Com um milhão e meio De páginas vistas Por mês E o serviço De informação Que é o 3320 5000 Você que quer consultar Está procurando Material de construção Vamos falar de material De construção Que hoje nós estamos Aqui na DECOM Essa feira de construção Então você que está Precisando de um material De construção E quer fazer um orçamento Por exemplo Você pode procurar Os nossos parceiros Dentro do Guia Cidade Que lá vai estar Segmentado pela atividade Por material de construção Box para banheiro Pisos Enfim O Guia Cidade Ele leva O nicho de clientes Para o seu negócio Você tem Por um preço De ligação local O Guia Cidade Exato O Guia Cidade Hoje Ele não tem custo Nenhum Para a informação Nós Informamos Gratuitamente A nossa diferença Entre guia E lista É o próprio guia Se você pegar Aqui para ver O guia Ele é muito fácil De ser manuseado Ele é um guia prático Ele é prático De manuseio Ou seja As listas são grandes É muito mais fácil Você consultar No Guia Cidade Hoje E é específico É específico É bem específico Exatamente E eu vou contar Uma coisa Que eu tenho Percebido Que os atendentes Do Guia Cidade Tanto os meninos Como as meninas Eles são tão bem Treinados Eles sabem Exatamente O que você procura E oferecem Outras opções O que você não tem Numa lista comum Exato Essa é a diferença Do Guia Cidade Oferecer Nossos clientes Para os consulentes Para quem consulta O Guia Cidade Isso é que faz a diferença Isso é que consolida Cada vez mais O nosso produto E tem um Outro trabalho Muito legal Que quando você liga Para pedir uma informação Sempre vem alguma coisa Que está acontecendo Na nossa cidade Uma informação Exato Nós temos A divulgação De eventos Isso nós fazemos Parcerias Ou até mesmo Pessoas que procuram O Guia Cidade Para divulgar Os seus eventos Nós temos hoje Mais de 15 mil Ligações por dia Na central de informação 3320 5 mil Lá você pode fazer As buscas De empresas Profissionais liberais Comércios Indústrias Da região Onde você está Quem não esteve Na DECOM E não tem o Guia Como que faz Para pegar um Exemplar Bom O Guia Cidade Você pode ligar No 3901 1015 Aqui em Campo Grande E pedir Solicitar o impresso Caso você queira Uma informação Em específico Você pode consultar Ou pelo telefone 3320 5000 Ou direto Do celular 84010 515 Ou você também Pode consultar O www.guiacidade.com.br Você consulta Todas as informações De indústria Comércio Profissionais liberais No site Do Guia Cidade No telefone Ou no Guia Impresso E quem quer Anunciar no Guia? Quem quer Anunciar no Guia Cidade Também você pode Estar entrando em contato No 3901 1015 E procurar Pela gerência comercial Do Guia Cidade Perfeito Guia Cidade É um serviço Especial Para nós Tanto mulher Ou homem Que precisamos Estar sempre Com essa falta De tempo Com informações Rápidas É para agora Que eu preciso ligar Então eu vou ligar No Guia Cidade Procurou Está no Guia Cidade Né Sônia? 3320 5000 Tá? Beijo Um beijo Muito obrigado Obrigado Obrigada Vamos continuar No cenário feminino Nós já falamos Muitas vezes Sobre o IDEA E hoje Nós temos Uma proposta Diferente Que quem vai nos falar É a Miriam Bigolin Que é presidente Do IDEA Miriam O fato de você Ter escolhido A DECOM Que é uma feira De decoração E construção Tem tudo a ver Com a IDEA Tem Em primeiro lugar Bom dia Sônia Prazer novamente Estar aqui com vocês Então a O IDEA realmente Entrou na DECOM Porque nós sempre Fomos a favor De movimentar O mercado Da construção civil De Mato Grosso do Sul Então a DECOM É uma prova De que nosso mercado Está maduro E ele comporta Uma feira De materiais de construção E sempre inovando E procurando Cada vez mais Atender Essa área De construção Nós temos Uma nova proposta Exatamente O Clube IDEA Agora passa a ter Um site Muito ativo Que atende Não só O profissional Da construção civil Como também O consumidor final Então a pessoa Compra um terreno Vai começar a construir E às vezes Não sabe por onde começar Então nós recomendamos Sempre Procure um profissional Então vamos ter Passo a passo Dentro do nosso site Sempre a gente Recomenda Que a pessoa Vai construir Contrate o melhor Profissional Que você puder Contratar Peça indicações De amigos Seus Que já construíram Com aquela pessoa E contrate Um bom engenheiro Um bom arquiteto Eles fazem uma economia Considerável Que vale a pena Você chamar a pessoa Alguém que tem afinidade Com você E fazer esse Esse contrato Com uma pessoa E o decorador Também é fundamental Porque muitas vezes A pessoa não sabe Como que vai acertar Uma cortina As cores da casa É importante Chamar todo o pessoal Da cadeia Da construção civil E da decoração Para ter um resultado Fantástico no final Uma coisa muito boa É você guardar o número 3029 3637 Porque na dúvida Se o profissional É realmente um arquiteto Se ele realmente Tem um curso De decoração Se ele é um engenheiro Lá no IDEA Nós temos um cadastro Com todos eles Com registro E a Miriam sabe Que tudo isso É super atualizado E você pode confiar No arquiteto Que está cadastrado No IDEA Você pode acessar O nosso site Você que é profissional Da construção civil E acessar o nosso site Fazer o seu cadastro Porque sempre que tiver Cursos interessantes Treinamentos Nós vamos estar passando Para essas pessoas Aqui na feira mesmo Eu conheci um pessoal Da elétrica Que trouxe Muita gente importante De iluminação E falou assim Puxa vida Eu precisava de uma turma Qualificada Para dar essa aula Porque é uma pessoa importante E de repente Eles não entraram em contato Com o nosso site E eles não tinham Essa turma preparada Então nós estamos aí Para essa lacuna Do mercado aí E eu tenho certeza Que essa feira Vai ser um sucesso Muito grande E convido a todos Os profissionais Que se cadastrem E o consumidor final Também acessar o nosso site Que é um sucesso absoluto Obrigada Miriam Vamos para quatro anos De ideia Então o ideia É uma empresa De relacionamento Idônea E você acessando O www.clubideia.com.br Vai ver que site maravilhoso Quantas informações Minha querida amiga Muito obrigada Eu que agradeço A oportunidade De estar aqui Falando com você Novamente E um grande abraço Para todos os nossos amigos Parabéns João Estava tudo muito bem feito Organizado Mas está todo mundo Querendo saber Da feira do ano que vem A feira já está lançada Em abril do ano que vem Acontece de novo A Decom MS A segunda edição A gente vai Trazer mais novidades Para a feira Eu e a Elaine Lá da CIDESC Somos os dois realizadores Da feira Já estamos Programando Um simpósio de arquitetura Para acontecer dentro da feira A feira do ano que vem Já está com 70% Dos estandes comercializados Já temos Os expositores Renovando Seus estandes Aumentando Então a feira Vai estar mais bonita E com muito mais conteúdo Oi Varisto Quem está nos vendo O empresário Que está assistindo Que não participou Dessa Decom E gostaria de já Reservar o seu espaço Para o ano que vem Entre em contato Com que número Tá Ele pode entrar em contato Com a nossa equipe comercial No 3383 5893 Lá na CIDESC Nossa equipe vai estar lá Para atender vocês E eu quero lembrar Que essa feira Não teve Filas Aquele tumulto Das outras feiras Foi tão organizada Do começo ao fim As pessoas pela internet Já faziam a inscrição E assim Todo mundo conseguiu Curtir a feira Tinha os produtos A venda Com preços especiais A João Algumas empresas Comercializaram Alguns produtos Nos estandes Outras foram Para estreitar relacionamentos Captar novos clientes Então cada empresa Tem uma estratégia Diferente para dentro Da feira Foram Segundo o nosso Pedenciamento Nossa contagem Foram 40 mil pessoas Que vieram pela feira Nos três dias E quantos expositores? Foram mais de 120 expositores Esse ano Você vai ter que aumentar Para ano que vem, né? É, nós vamos ter que achar Espaço para caber Todo mundo, né? Mas vai dar tudo certo Eu quero que você Conte com o cenário feminino E você Querendo mandar um e-mail Para nós Cenariofeminino Arroba Hotmail.com A gente vai informando O cenário está aqui Para informar Só coisa boa E essa feira Foi uma das melhores Do nosso estado Obrigado Um beijo para a Elaine Um beijão para você Obrigado E a gente termina o programa Agradecendo ao João Evaristo Esperando você Domingo que vem Às oito e meia da manhã Aqui No SBTMS E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.